Integração social através do esporte. Baseado nessa filosofia, a direção da escola Dorilene Silva Castro, no Alto da Bela Vista, conhecida também como Morro do Zé Bombom, no bairro do Coroadinho, está realizando um projeto que visa incentivar a participação da comunidade nas ações da escola, aproximando os moradores da instituição. O Coroadinho é conhecido como uma das áreas mais carentes de toda a cidade, mas essa realidade começa a mudar. Aqui, nessa escola, está sendo realizado um projeto interessante de integração social através do esporte. O professor de Educação Física, Irã Cabral, desenvolve uma das iniciativas da diretora Noemi Galvão, ensinando técnicas esportivas e futebol a dezenas de crianças e adolescentes. Olha, o projeto, a priori, é da iniciativa da diretora Noemi, junto à comunidade, devido a essa comunidade ser carente de uma atividade esportiva no horário de lazer. Então, a criançada, com a construção da escola, veio à construção da quadra, e com essa necessidade de colocá-los aqui para fazer a prática esportiva, no caso específico, futsal. Então, é um projeto que visa disponibilizar uma prática esportiva de forma orientada, no caso, por mim, para o seu educação física, né, e aí, devido à necessidade que essa comunidade tinha e continua tendo, né, de uma prática esportiva de forma orientada. E como você se sente realizando esse projeto? É, por ser muito tempo morador, praticamente, eu cresci no bairro, né, sou professor de educação física, conheço a realidade desse bairro, muito, minha infância, adolescência e até parte da minha juventude foi no bairro do Coroadinho, me sinto muito honrado e com o dever, como cidadão, como professor, né, fazendo a minha parte, né, de disponibilizar algo que na minha infância eu não tive, por falta desse, disso que eu estou lhe dizendo, por falta de um espaço, por falta, é, de um espaço e por falta de pessoas que nos orientassem. Então, a escola, ela está de parabéns na iniciativa da, da comunidade, isso aí é um anseio, é, principalmente dos dedos comunitários, né, junto à, a sensibilidade à professora Noemi, à diretora Noemi, né, e estamos aqui, não temos, é, não fazemos seleção, a criança que tiver, está convidada a vir aos sábados, o projeto acontece todo sábado, e, como eu falei, o objetivo é botar elas para praticar algo no momento que elas não estão fazendo nada, ou seja, ocupá-las com uma atividade, no caso, o futsal. A satisfação do professor também é compartilhada pelas crianças que se mostram felizes com o projeto. É muito bom, é, me sinto muito bem com os meus colegas aqui perto, porque é providório físico, ele ensina, ele está, ele ensina muito, e é muito bom. Eu me sinto muito feliz por esse projeto, por ser pessoal aqui, jogando bola, acho muito bacana. O programa de inserção social, através do esporte, também é bem visto pelos moradores do Alto da Bela Vista. Um projeto como esse para a comunidade do Coroadinho é fundamental, porque o Polo do Coroadinho tem muita criança carente que fica na rua, e sendo assim, como a diretora Noemi resolveu fazer, junto com a comunidade, eu quero agradecer por essa iniciativa que ela teve. Numa folha qualquer eu desenho um sol amado, E com cinco ou seis retas é fácil de fazer no castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se passa o chuveiro com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma luna que cai e volta a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, Norte, Sul, Boculana, viajando, Havaí, Tequim, ou Estambul. E aí E aí O que é isso?